Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aqui como tirar aqui, ó, esta opção aqui das letras grandes, tá? Essa aqui no seu PS4, tá? Eu vou ensinar como deixar normal novamente, tá? Então, pessoal, primeiramente você vai ter que entrar em configurações, então você vai entrar aqui em acessibilidade. Aqui, pessoal, em acessibilidade, como vocês podem ver, está escrito aqui, ó, texto maior, aumenta o tamanho do texto. Isso funciona somente com alguns recursos. Isso está ativado, então nós vamos clicar aqui, ó, e vamos desativar. E como vocês podem ver, voltou ao normal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like.